Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? Então, quem aí está preparado? Quem aí está ansioso, esperando, né? Mais um momento de várias descobertas. Então, vamos começar a partir de agora. Então, a nossa aula de hoje é na área de Ciências Humanas e o nosso tema é Profissões. Então, nós já estamos falando das profissões, já vimos algumas profissões que não existem mais, que deixaram de ser exercidas, algumas profissões que não existem nem aqui no Brasil, que são menos comuns. E hoje nós vamos continuar falando mais um pouquinho sobre as profissões, tá bom? Então, vamos lá? Então, para a gente começar, eu vou pedir para o segundo ano acompanhar junto comigo o diálogo entre André e o seu pai, tá? Depois a gente vai dar continuidade e vai discutir mais um pouquinho. Mas antes da gente ler o diálogo, vamos relembrar também por que será que as pessoas trabalham. A gente já discutiu isso em outra aula sobre profissões e nós já vimos qual é a importância das profissões, qual é a importância do trabalho. Então, por que será que as pessoas trabalham? O que lembra? Será que o segundo ano ainda lembra que a Pró falou? Então, nós já vimos, né? Que o trabalho, ele é importante, né? Porque é uma fonte de renda, né? De sobrevivência para as pessoas. Então, as pessoas executam serviços e elas recebem um salário por isso. Mas a gente também tem uma importância social, tá? Porque as atividades econômicas, as profissões, elas são importantes para o funcionamento da sociedade. Então, a sociedade, ela não consegue se organizar sem atendimento médico. Então, a gente precisa do médico, né? Para realizar os atendimentos de saúde. A gente precisa do professor. A gente precisa, né? Do garim para fazer ali a limpeza da rua, né? A gente precisa do pedreiro para construir as casas. Então, a gente, a sociedade, ela precisa das profissões para funcionar, né? Para se organizar. Então, além de ser uma fonte de renda, as profissões, elas também são importantes para a organização da sociedade, tá bom? Então, agora vamos lá ver aí o diálogo entre André e seu pai, tá? Então, olha lá. Papai, vamos jogar futebol hoje? Hoje eu vou trabalhar, filho. Mas amanhã jogamos. Então, o diálogo já começa com a criança, convidando aí o pai para jogar futebol. E ele falando, né? O pai respondendo que está indo trabalhar, certo? Ah, pai, o senhor sempre está trabalhando. Filho, meu trabalho é muito importante para a sociedade. Lembra do que a Pró falou agora? A questão da importância do trabalho, né? Para o bom funcionamento da sociedade. Qual será a profissão aí do pai de André? O que é que vocês acham? Vamos ver? O que o senhor faz no seu trabalho? Como médico, eu cuido da saúde das pessoas. Então, olha lá. O pai de André é médico. Mas médico não pode jogar futebol? Pode, filho. Mas temos que organizar os horários. Ah, entendi. Um dia você também vai ter uma profissão e vai entender sua importância para a sociedade. Quando eu crescer, quero ser astronauta. É uma bela profissão e muito importante para a convivência na Terra. Que legal! Mas enquanto você ainda é criança, vamos para a escola? Agora, então, vocês viram no diálogo, né? A criança convidando ali o pai para jogar futebol. E o pai falando que naquele momento não pode porque vai trabalhar. E a criança começa a questionar ali, né? Que o pai está sempre trabalhando. Por que o pai não pode jogar futebol com ele? E o pai falando, olha, o meu trabalho tem uma importância muito grande para a sociedade. Então, nesse momento, a gente precisa organizar os horários. E aí o pai fala, né? Que é médico. E nós sabemos da importância dos profissionais de saúde. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, né? E não só dos médicos, mas dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem. Enfim, de todos os profissionais que trabalham, né? Na área de saúde, que têm se dedicado desde o início da pandemia, desde o ano passado, a atender, a ajudar as pessoas que estão doentes. Na verdade, que se contaminaram aí com o vírus. E o pai de André continua falando, né? André fala que quando crescer vai ser astronauta. E ele falando que é uma profissão também muito importante. Vocês sabem, né? O que é que um astronauta faz? Qual será a importância aí do astronauta? Porque o pai fala que o astronauta também, né? É uma profissão muito importante. principalmente para a convivência aqui na Terra. O que será que o astronauta faz? Qual será a importância aí do astronauta aqui na Terra? O que é que o segundo ano acha? Vocês sabem o que é que o astronauta faz? O astronauta, ele trabalha, né? Com pesquisas, né? E são pesquisas espaciais. O que é isso? O astronauta, ele vai procurar, ele tenta compreender a atmosfera. Ele tenta compreender o que há além da atmosfera, certo? Fora do planeta onde nós vivemos, que é o planeta Terra, tá? E o astronauta, ele viaja para fora da Terra para fazer pesquisa. Então, já tem algumas descobertas, né? Como, por exemplo, se existe vida em outros planetas. Várias descobertas aí que foram feitas através de pesquisa dos astronautas, tá? E aí, a pergunta da coleguinha aí para o segundo ano. E você, coleguinha do segundo ano? Já pensou em qual profissão você vai escolher quando você crescer? Você já pensou aí o que eu quero ser quando crescer? Quem aí já escolheu? Fala aqui, comenta aqui, coloca aqui nos comentários, tá? Quem já escolheu, quem já tem ideia aí? Coloca aqui nos comentários para a gente ver o que é que você escolheu, né? Qual profissão você vai querer seguir quando você crescer, tá? Ou você ainda não escolheu, vai deixar para escolher quando tiver maior, tá? Comenta aqui para a pró, para a gente poder ver o que é que o segundo ano está pensando. Bom, e outra pergunta aqui, olha lá para o segundo ano. Quais são as profissões das pessoas que fazem parte da sua família? Então, na sua família, né? As pessoas trabalham com o quê? Comenta aqui também. O que é que as pessoas da sua família fazem? Por exemplo, na minha família tem vários tipos de profissões diferentes. Então, na minha família tem jornalista, na minha família tem professor, além de mim, né? Tem outras pessoas, né? Eu tenho prima que é professora, minha mãe é professora, na minha família tem dentista, tem policial, enfim, tem várias profissões diferentes aí na minha família, tá? E na sua família? O que é que tem aí na sua família? Comenta para a pró. E agora, vamos conhecer algumas profissões? O que é que vocês acham da gente conhecer aí algumas profissões? E o que é que essas pessoas fazem, né? O que é? Qual é o trabalho mesmo, de fato, dessas profissões? Ou seja, quem exerce essas profissões? O que é que eles fazem? Então, vamos conhecer? Olha lá. Então, primeiro, ó, oi, eu sou o bombeiro. Eu apago o incêndio, faço resgate de pessoas em perigo, em desabamentos, acidentes e afogamentos. O meu trabalho é salvar vidas. Então, olha lá. Então, a primeira profissão aí que a gente está conhecendo hoje, né? Para quem ainda não conhecia, ou às vezes quem já conhecia, mas não sabia, de fato, qual é o papel aí dos bombeiros, é a profissão de bombeiro. Então, o bombeiro é o profissional que é responsável aí por salvar vidas. E ele, muitas vezes, né? Ele se coloca na própria situação de perigo para salvar quem já está lá na situação de perigo. Então, ele ajuda a resgatar pessoas aí que são vítimas de acidentes, né? Acidentes de carro, afogamentos, desabamentos, incêndio, tá? Ele apaga o incêndio, resgata quem ficou preso. Muitas vezes, uma casa que começou a pegar fogo e a pessoa não conseguiu sair, ele entra, tira a pessoa, ajuda ali a apagar o incêndio, tá? Então, o trabalho do bombeiro é salvar vidas. E como a Pró falou, né? O bombeiro, ele é um dos, né? Nós temos vários heróis aí na nossa sociedade, mas é uma das profissões onde tem vários heróis aí, porque eles se colocam aí na situação de perigo, né? Então, a Pró trouxe, olha lá, mais algumas imagens aí dos bombeiros trabalhando aqui, né? Apagando incêndio, tá? Olha lá, salvando, né? Ali na situação onde ele precisa mergulhar, tá? Olha lá, e aqui, inclusive, é o trabalho dos bombeiros, ó, lá em Brumadinho, tá? E a Pró já falou aqui, inclusive, sobre a tragédia, né? De Brumadinho, a tragédia de Mariana, quando na aula de extrativismo, a Pró falou sobre essas tragédias, né? Que, infelizmente, várias pessoas aí morreram. E quem ajudou aí a salvar, inclusive, pessoas que conseguiram sobreviver foram justamente, olha lá, os bombeiros que foram fazer aí o resgate das vítimas, tá? Então, merece todo o nosso respeito. E olha lá, mais uma profissão, ó, super importante aí pra sociedade, ó. Olá, amiguinhos! Eu sou o policial e o meu trabalho é cuidar dos cidadãos, evitando que eles fiquem em situação de perigo. Então, o policial, tá? Que também é super importante pra sociedade. Ele também, muitas vezes, se coloca em situação de perigo, assim como os bombeiros, né? Pra ajudar ali as pessoas, pra salvar as pessoas. As pessoas é o policial. Então, eles... O policial, eles têm esse papel, né? De tentar, ao máximo, evitar que a sociedade não esteja em ordem. Então, o papel do policial é justamente manter a ordem, né? na sociedade pra evitar ali situações de perigo, tá bom? E a Pró trouxe aí, olha lá, algumas imagens aí, ó, dos policiais, tá? Olha lá. Existem, né? Algumas esferas aí, né? Diferente da polícia. Polícia, nós temos a polícia civil, nós temos a polícia militar, nós temos a polícia federal, né? A rodoviária federal, a rodoviária estadual, certo? E nós temos também as guardas, né? A guarda... A gente tem a guarda civil municipal, tá? Que também exerce aí esse papel, né? De segurança, tá bom? Também merece todo o nosso respeito, tá? E olha lá, a Pró trouxe mais uma profissão pra vocês conhecerem. Olha lá quem conhece essa profissão aí. Então, vamos ler. Eu sou cantor. E o meu trabalho é levar emoção e entretenimento para o público através da música. Bom, mais uma profissão aqui, né? Uma profissão ligada aí às artes, né? O cantor é um artista. Então, ele tem aí o trabalho que é levar emoção, né? Porque a arte tem esse papel de levar emoção. E também o cantor leva, olha lá, entretenimento, né? Para o público através da música. Então, a Pró trouxe também. Olha lá quem conhece esse cantor aí. É bem famoso, né? Como é mesmo o nome dele? Ah, Luan Santana. Então, ó, a Pró trouxe, olha lá, mais uma cantora, ó, Joana. E essa cantora aqui, quem conhece? Ivete Sangalo. Então, são artistas, né? São cantores que têm aí como principal, né? Essa profissão aí que tem como principal característica levar emoção e entretenimento para o público. E essa profissão aqui? Será que o segundo ano já conhece? Esse rapazinho que apareceu aí, o que será que ele faz? Então, vamos ler? Oi, eu sou ator. Através do meu trabalho, levo muitas emoções e entretenimento através da encenação. Então, o ator, ele também, assim como o cantor é um artista, tá? Então, ele também tem esse trabalho de levar emoção e entretenimento através da encenação. Então, olha lá, a Pró trouxe aí alguns atores trabalhando, tá? O ator, ele pode trabalhar nas novelas, ele pode trabalhar no cinema, ele pode também trabalhar no teatro, tá bom? E nós já vimos também que há algum tempo existiam os atores que trabalhavam na rádio, né? Nas rádios. Na época que existiam as radionovelas, ou seja, as novelas que eram transmitidas pela rádio, onde a gente só ouvia as vozes, não é? Dos atores, tá? Só que depois, com a chegada da TV, onde a gente consegue, né? Porque a TV é um recurso audiovisual, ou seja, eu tanto escuto como eu também vejo. Então, hoje nós não temos mais as radionovelas, mas os atores atuam aí, né? Na TV, no teatro ou no cinema. Existem atores, né? Que atuam aí nas três, né? Que fazem tanto TV, como teatro, como cinema. Existem atores que se dedicam, né? Somente ao teatro. Existem atores que se dedicam somente ao cinema, tá? Existem atores que se dedicam somente às novelas, enfim. Mas, como nos três, né? Locais está aí... Temos aí a questão da encenação, da atuação. É local de trabalho dos atores. Olha lá. No teatro, tá? Os atores encenam no teatro, tá bom? Olha lá, mais um profissional que é super importante aí, tá? Eu sou o coletor de resíduos sólidos. Também conhecido, olha lá, como gari, certo? Eu trabalho muito para deixar tudo limpinho. Através do meu trabalho, várias doenças podem ser evitadas. Lembra que a Pró falou nas aulas anteriores que, muitas vezes, o resíduo jogado no chão ou descartado aí em local inapropriado, tá? Ele pode trazer aí várias doenças, porque pode trazer aí animais que transmitem doenças, né? Como rato, barato. Então, o gari, ele tem aí um papel importantíssimo, por quê? Tanto que trabalha ali, limpando a rua, como que trabalha coletando, né? Os resíduos que nós colocamos ali na porta de casa, tá? Porque é ele que vai coletar ali aquele resíduo e levar para ser descartado no local apropriado. Então, ele tem um papel importantíssimo. Ele merece também todo o nosso respeito, tá? Porque, através desse trabalho, várias doenças também são evitadas, tá bom? Então, eles são importantíssimos. Olha lá, e a Pró trouxe, ó, algumas imagens deles trabalhando. Então, olha lá quantos resíduos na rua. Imagina esse resíduo todo acumulado aí, juntando ali, ó, rato, barata. E aí as pessoas passam por ali, né? Pode provocar até alagamento, se entupir ali, né? As bocas de lobo, se chover muito forte. Então, ele pode provocar até um alagamento. Então, é um trabalho importantíssimo. Olha lá, também ele recolhendo aqueles resíduos, né? Que nós colocamos na porta de casa. A gente pega ali, né? Amarra no saco, coloca na porta de casa. Então, olha lá, é um trabalho muito importante, tá? E aí, segundo ano, todos bem aí? Eu sou o mecânico de automóveis. E meu trabalho é realizar reparos em veículos. Quem já conhecia o mecânico de automóveis? Então, o trabalho do mecânico é justamente realizar em reparos em veículos, tá? Então, ele vai fazer toda a manutenção dos veículos, né? Carro, moto, pra evitar. Muitas vezes, até quando já aconteceu alguma coisa, muitas vezes o veículo já tá apresentando ali um problema. Ou pra evitar que se apresente, né? Que o veículo apresente esse problema, tá? Então, ele também é importantíssimo. Porque imagine quem tem ali o veículo, o veículo apresentar um problema e a pessoa não souber consertar. Então, a gente precisa também, né? Merece todo o nosso respeito. Então, olha lá, o mecânico de automóveis. Oi, eu sou jornalista e sempre levo as informações para as pessoas. Então, mais um profissional. E nesse tempo, né? Que nós estamos vivendo de pandemia, os jornalistas também, né? Como várias outras profissões. E os jornalistas também fizeram aí um trabalho muito importante de trazer aí todas as informações, né? E também até mesmo de conscientização. Eles ajudaram muito aí os órgãos competentes nesse processo de conscientização do uso da máscara, né? Da vacinação, das formas de prevenção aí contra o coronavírus. Então, além de levar informações, eles tiveram um papel, eles têm um papel importantíssimo. E durante a pandemia tiveram esse papel aí de ajudar também no processo de conscientização. Nós já vimos um pouquinho, falamos um pouquinho sobre jornalistas. lá nas nossas aulas, né? Sobre texto jornalístico, sobre jornal, né? Nós já falamos um pouquinho aí da profissão de jornalista. Então, olha lá os jornalistas, né? Trabalhando. Então, Vamos lá. Eu sou veterinário e cuido da saúde dos animais. Quem tem um animalzinho aí na sua casa? Levanta a mão aí pra prover. Ah, na minha casa tem um gatinho que é o xodó da família toda. É o dengo, apolo. E quem é que vai cuidar da saúde dos animais, né? É o médico veterinário, tá? Que é o médico aí que é especialista em cuidar, né? Dos animais, tá? Então, importantíssimo também, porque imagine, ninguém quer ver ali, né? O seu animalzinho doente. Então, olha lá. Esse veterinário, ele já trabalha, ó, atendendo os animais de fazenda, tá? Por isso que ele tá ali, ó, com, é, junto dos porquinhos. Mas nós temos os veterinários que trabalham também nas clínicas. Olha lá. Oi, crianças. Eu sou o vendedor ambulante e trabalho vendendo vários produtos. Então, mais um profissional, ó. é o vendedor ambulante, tá? Que é o vendedor que trabalha, né? Vendendo vários produtos. Muitas vezes, eles trabalham em locais diferentes, né? Eles levam todo, todo, é, todo material que eles precisam levar para trabalhar. Muitas vezes, eles precisam montar ali barracas, certo? Então, a pró trouxe aqui, ó, é, a imagem de alguns vendedores ambulantes, ó. trabalhando, tá? E aí, eles podem vender, ó, fruta, né? Podem vender, é, brinquedo, enfim. Existem várias coisas ali, lanche, existem várias coisas aí que os ambulantes podem vender, tá? E olha lá, qual profissão aí não poderia, a gente não poderia deixar de falar, né? Olá, queridos alunos, eu sou professora e o meu trabalho é acompanhar e auxiliar a aprendizagem de vocês. Então, olha lá, que profissão é essa aí? É a professora ou professor, né? Que também é importantíssimo para a sociedade, tá? Bom, é, existem várias profissões, é, a gente não teria como em uma aula falar, né? De todas as profissões que existem e que são importantíssimas para a sociedade, tá? Então, a gente falou aí dos médicos, do astronauta, né? Lá no diálogo entre André e seu pai, a gente falou de outras profissões aqui conforme eu fui passando, tá? Faltaram, né? É, algumas profissões que a gente não conseguiu falar aqui, né? Os engenheiros, os arquitetos, as pessoas que trabalham aí nas feiras, tá? Mas, vocês podem, né? Como a Pró sempre fala, está pesquisando, tá? Quem tiver acesso e puder pesquisar, vocês podem estar pesquisando as profissões, né? Que não foram contempladas aqui, tá bom? E, só relembrando que, é, todas as profissões, todas, elas têm a sua importância, tá bom? Crianças, no dia 1º de maio é comemorado o dia do trabalhador. Este dia marca uma grande manifestação dos trabalhadores em busca de melhores condições de trabalho. Então, vocês sabiam que nós temos aí um dia que é especial, dedicado para o trabalhador? Pois é, e este dia, inclusive, é feriado nacional, tá? É o dia 1º de maio, onde é comemorado o dia do trabalhador. E vocês sabem por quê, crianças, que esta data foi escolhida? Vocês sabem? O que vocês acham? Por que será que foi escolhido o 1º de maio? O 1º de maio, ele foi escolhido porque nesta data, há muitos anos, quando nós nem éramos nascidos, nem nossos avós eram nascidos nesse dia, foi há muitos anos, houve uma manifestação dos trabalhadores em busca de melhores condições de trabalho, em busca de melhores salários, em busca de uma jornada menor de trabalho, porque antes as jornadas de trabalho eram muito grandes, muitas vezes os trabalhadores precisavam trabalhar 14 horas por dia, tá? E aí, nesse dia, teve essa grande manifestação em busca, né, os trabalhadores lutando aí por seus direitos, e aí, esse dia ficou marcado como o dia do trabalhador, e ele é lembrado até hoje, ele é comemorado até hoje, tá bom? e inclusive é feriado nesse dia, então a PRO trouxe, ó, até algumas imagens aí para vocês verem das manifestações, né, em busca de melhores condições de trabalho, as manifestações tanto, né, as de antigamente, tá, como também é, das manifestações atuais, então observem, ó, no dia do trabalhador, os trabalhadores indo para as ruas, né, é, lutar por seus direitos, então, é, relembrando, né, que as profissões, elas são importantíssimas, né, para a sociedade, além de ser uma importante, né, também, fonte de renda, porque todo mundo, né, precisa trabalhar também, é, para sobreviver, tá bom? E que nós devemos respeitar todas as profissões, tá? não existe, é, profissão melhor do que a outra, todas têm o seu papel na sociedade, não importa qual é a profissão, certo? Então, crianças, chegamos ao fim de mais uma aula, tá bom? Então, recados finais que a Pro sempre deixa aqui para vocês, se ficou ainda mais alguma dúvida sobre essa aula, a gente tem a nossa playlist do segundo ano, lá no canal da Secretaria de Educação no YouTube, tá? Onde vocês podem assistir novamente a aula, tá? Para tirar dúvidas, e se ainda assim você não conseguir tirar essa dúvida, você pode anotar e perguntar ao seu professor na escola, tá bom? Então, ó, um beijo e até a próxima aula, segundo ano, tchau, tchau!